Dois rapazes compraram um requeijão Eles tão medindo com a treina Bota, bota, é trinta, quinze É com a treina, né? Tá aqui, quinze Aí agora, daqui cê mede, daqui pra cá Deu quinze Deu quinze, certinho Custou quanto esse requeijãozinho? Setenta reais, não pode perder nada Olha, certinho aqui, mede aqui fora A medida tem que ser certinha, né? Da greta lá É, tava roubando um pouquinho pra lá Mas tá bom Então eu fico essa parte Não, eu fico a de lá Não, eu fico com essa que é retar a mão Isso Aí faz assim Não, 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 tem que cortar certo Aqui, ó O que vocês tão vendo aqui Calma, pera, você é doido Uma sociedade na compra do requeijão Isso eu nunca vi na vida Eu acredito que isso nunca vai acontecer É uma briga terrível Olha, ó A faca entra É aí, não É o negócio certo O negócio tá certo Isso é a sociedade A sociedade tem que dividir em partes iguais Não, eu sou chato Quando um percebe que está sendo Ô, velho Bobado Olha aí, ó Nós percebemos que Houve uma Um roubo total Olha aí, ó